A faixa etária da vacina contra a dengue foi ampliada e agora passa a atender uma quantidade maior de crianças e jovens. A determinação veio através do governo do estado e tem como objetivo reduzir a incidência de hospitalizações nesse grupo. O Emerson Willian tem mais informações pra gente agora a respeito da vacinação contra a dengue. O governo do estado de Mato Grosso do Sul anunciou nesta semana uma ampliação no grupo prioritário da vacina contra a dengue. Sobre este assunto eu vou conversar com a coordenadora da central de imunizações aqui de Três Lagoas, Humberta Zambuja, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa ampliação e os motivos que levaram a ela. Humberta, agora qual o grupo prioritário, a partir desta semana, qual o grupo prioritário de vacinação contra a dengue? Nós estamos atendendo o grupo entre 10 e 11 anos e ontem recebemos o informe técnico da Secretaria Estadual de Saúde que vai ser ampliado. Então nós já estamos efetivando essa ampliação, atendendo o público até 14 anos. Então na verdade hoje nós estamos atendendo de 10 anos até 14 anos. Aqui em Três Lagoas o nosso público compreende, toda essa faixa etária compreende 9.600 pessoas. Então nós temos esse público aí pra atender. Lembrando sempre que a meta do Ministério da Saúde é que a gente consiga efetivar a vacinação de pelo menos 90% do público-alvo. Então são jovens de 10 a 14 anos. Quais foram os motivos que levaram a essa ampliação do público da faixa etária? Nós recebemos inicialmente um total de doses para atender de 10 a 11 anos. Como essa procura ainda não está sendo satisfatória, nós estamos com doses disponíveis. Hoje nós temos aqui no município de Três Lagoas em estoque 2.700 doses da vacina. Então nós temos condições de atender sim um público maior. E a mesma coisa está acontecendo nos outros municípios do estado. Então por isso que o estado ampliou para que mais pessoas de uma outra faixa etária possam estar tendo acesso à vacinação. Lembrando que o Plano Nacional de Imunização para este ano de 2024 era realmente atender até 14 anos. De 10 a 14 anos. Então por esse motivo o estado se adiantou e está ofertando a vacina com a primeira dose para essa faixa etária. Então a gente espera que consiga atender até o final de mês de abril o maior número dessas crianças. Lembrando que nós temos um total de 9.600 crianças. Certo. A campanha de vacinação contra a dengue aqui em Três Lagoas começou há um pouco mais de uma semana. Quantas pessoas, quantas crianças até esse momento já foram imunizadas aqui no município? Até a data de ontem nós havíamos já imunizado 601 crianças com a primeira dose. Por isso que nós estamos ainda com esse estoque de 2.700. Então a gente segue vacinando em todas as unidades de saúde para que haja uma busca ativa realmente da população, uma livre demanda dessa população para que ela busque as unidades e possa realmente se vacinar. Lembrando que todas as unidades têm todos os assuntos disponíveis, inclusive a vacina da dengue. Certo. Uma questão que gera muitas dúvidas também neste momento é por que a escolha deste grupo prioritário, para crianças até a pré-adolescência, para se vacinar contra a dengue neste primeiro momento. Qual o motivo? Excelente pergunta. Muitos pais me questionam sobre isto. A vacina é licenciada, ou seja, a Anvisa libera a vacina para que ela seja feita em um público, na verdade, até 60 anos. De 4 anos de idade até 60 anos de idade. Então a faixa etária é que ela pode ser liberada. Só que quando a gente fala de aquisição pelo governo federal de toda, né, para essa vacina, para toda essa população, é realmente um público-alvo muito grande. Então o PNI, que é o Plano Nacional de Administração, ele trabalha como? Através de dados epidemiológicos. Qual o número, qual que é a idade, a faixa etária com maior acometimento pela doença? Qual a faixa etária com maior hospitalização pela doença? Qual a faixa etária que tem casos de óbito pela doença? Então, por conta do número que ele tem de vacinas disponíveis, tanto que o laboratório consegue disponibilizar, como que o governo consegue comprar essas vacinas, ele prioriza a faixa etária que tem maior número, maior índice da doença e maior índice de hospitalização. Então, na verdade, essa faixa etária é a que tem maior índice de doenças por dengue, hospitalização por dengue, e o nosso estado do Mato Grosso do Sul também, além disso, por dengue do tipo 2. Então, por isso que o Ministério preconizou essa faixa etária. Então, para esse ano, 2024, o plano do PNI é realmente manter entre 10 anos a 14 anos. Não há nenhuma perspectiva de ampliação de faixa etária para este ano. Então, nós temos que cumprir com essa meta aí das nossas 9.600 crianças. Berta, muito obrigado pelas informações. Todas essas e mais outras informações a respeito da vacina contra a dengue, aqui no município de Três Lagoas e no estado de Mato Grosso do Sul, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.